E o vice-presidente da República, Michel Temer, também ressaltou a importância de manter o diálogo com o Congresso Nacional. Temer participou agora há pouco da reunião da presidenta Dilma Rousseff com os ministros. O objetivo da reunião é exatamente fazer a integração dos ministros e do executivo, portanto, com o Congresso Nacional. Toda a pauta da reunião foi exatamente esta. Nós temos que cada vez mais dialogar com o Congresso Nacional. Esta foi a tônica da primeira reunião e foi a tônica da reunião agora à tarde.